A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Mais uma vez estamos aqui no Mercado Público de Tapes, dessa vez para conversar com a instrutora do Senar, Marielle. Mari, qual atividade acontece hoje aqui no Mercado Público e como funciona que vocês produzem aqui, o que o Senar faz com o agricultor rural? Bom, ontem nós iniciamos aqui em Tapes o Programa de Formação em Turismo Rural do Senar, que é um programa de nove módulos, que tem como objetivo dar uma formação aos produtores e comunidade em geral, com o turismo rural, para consolidar um programa de turismo rural na região de Tapes. Então, hoje nós estamos aqui na feira, buscando identificar quais são os produtos que a região tem, entre alimentação, agricultura e artesanato, para que a gente possa, no futuro, trabalhar em conjunto, não só os produtores que têm como ideia implementar o empreendimento de turismo rural, mas o restante da comunidade agrícola de Tapes. O turismo rural se tornou uma mania mundial, todo mundo quer fazer o caminho contrário agora. Antes se perguntava, tu prefere praia ou campo? E hoje a gente prefere campo. Como é que é esse desenvolvimento do turismo rural? Bom, o turismo rural, ele vem ganhando cada vez mais adeptos, né, nessas últimas décadas, porque a gente acompanha o movimento com a expansão das cidades, né, com o crescimento das cidades. O movimento que busca resgatar isso que se tinha, né, a vivência no campo, assim como o movimento que busca a qualidade de vida e não tem lugar melhor do que o campo. Então, muitas pessoas buscam fugir desse turismo de massa, né, buscando um turismo alternativo, que é o rural. E, no outro lado, né, do lado dos produtores, a gente vê aqui uma oportunidade, então, de dinamizar a economia local, de integrar a comunidade e diversificar as atividades que a gente sabe que as atividades agrícolas sofrem muito com os interpéries, né. Então, se busca essa forma de diversificação. Qual é a importância da participação da UERGS, da Universidade Estadual, que tem uma unidade aqui em Tapes, nesse projeto? Bom, a UERGS trabalha já dentro do seu programa educacional com o turismo rural, né, E a UERGS é a nossa parceira do Senar, buscando esse contato com produtores, alunos, né, desenvolvendo, fazendo essa conexão, essa ponte, para que a gente possa desenvolver esse programa. Então, é muito importante que a comunidade acadêmica esteja associada, esteja unida aos produtores, porque o turismo é uma atividade muito complexa e não se faz sozinha, né, ela necessita dessas interconexões, dessas relações. Então, a UERGS, como um ator da sociedade, né, Tapense, é muito importante no desenvolvimento desse produto turístico. Já conhecia Tapes? Sim, já conhecia Tapes. E é uma região muito importante para o turismo, não só o turismo rural, né, mas o turismo mais convencional, como a Lagoa, que acaba atraindo muitas pessoas. E quando chegou em Tapes, qual foi a tua primeira impressão? A cidade é muito bonita, né, muito... tem muitas belezas naturais, então, acho que falta, assim, só um pouquinho de a gente mobilizar a comunidade para desenvolver outras áreas, né, porque o turismo no verão já é muito grande aqui, o Carnaval de Tapes já é um evento bem importante na região. Então, é uma cidade muito bonita, muito interessante e que tem potencial gigantesco para o turismo. Música Música